Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Hélio Trabaque. Antes de ir para o conteúdo, eu quero falar com você o seguinte. Eu, Hélio Trabaque, tenho um parceiro oficial de vendas de aparelho, certo? E onde você encontra esse parceiro? Aqui embaixo tem o link dele, do grupo de vendas e de compras, e onde ele pode anunciar à vontade. E tem um grupo do WhatsApp também, que é o suporte oficial do canal. Também no WhatsApp, também tem um grupo do canal no Telegram. Está aqui abaixo também. Se você deseja entrar e fazer parte do grupo aí, que tem bastante antenistas, pessoas que vão tirar a sua dúvida, realmente vão te ajudar bastante, então aqui abaixo está os links aqui na descrição do vídeo. Se você deseja comprar o seu aparelho, é só procurar João Rei dos Decos, no grupo de suporte, está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo aqui. É só você entrar e você vai ter o suporte necessário aí para você comprar o seu aparelho, comprar o seu Satlink, comprar também o seu celular, Xiaomi, o seu celular, iPhone, enfim, né? Fazer as suas compras aí com segurança e qualidade aí. É só você procurar, beleza? Agora vamos ao que interessa. Fim do suporte para esse aparelho. Realmente vai acontecer, né? Como vocês estão sabendo aí já, muitas pessoas estão preocupadas, que não sei o quê. Então, infelizmente, gente, esse aparelho já tem nove anos de mercado. Foi lançado em 2015. Estou falando aqui do The Rocks Rio, né? Da Free, né? Sky, firma Sky. E esse aparelho realmente vai ficar sem o suporte dele, porque esse aparelho já é antigo. A realidade é essa. Já tem muito tempo no mercado, né? Só que o que eles falam, o que eu não concordo com eles, é a fala, é o modo que eles anunciam que o aparelho não tem mais suporte, que não sei o quê, que não vai funcionar. Quando pegam um aparelho desse e jogam ele para um sistema de código, ele funciona. Então, aquela mentira que a marca fala que o aparelho não tem mais suporte, não tem mais em tecnologia suficiente, como que ele tem a tecnologia suficiente somente com uma atualização? A marca, ela tem que ser sincera. Gente, o aparelho já tem anos de mercado. Realmente, o aparelho já está velho, nove anos, já se pagou muito, 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 muitos aparelhos aí, a pessoa utilizando ele em casa. O que eu não concordo é que a marca inventa um monte de mentirada para dar fim. Não. O fim dos aparelhos é ativo. Todo mundo sabe que acontece. Não tem como a gente mentir. O aparelho está aparecendo aqui ao lado, você sabe do que eu estou falando. Vai acontecer. Acontece com todos os aparelhos. Os aparelhos têm a data de validade. Tudo tem data de validade. Tem o início, o meio e o fim. Uns aparelhos duram aí nove anos, oito anos, outros duram aí cinco anos, outros estão três anos e já estão saindo do mercado. Então, varia muito. Só que a marca, eu penso assim, o suporte, a marca, ela não pode dizer essas mentiradas que elas dizem. Ah, o aparelho não tem suporte, não tem garantia. Como que não tem suporte? Se eles passam o código fonte desse aparelho para, vamos dizer assim, para Artemis, para o código Artemis. Essa empresa, a Artemis, ela pega, que são os mesmos, ela pega o código fonte desse aparelho e lança uma atualização para ele e ele volta a funcionar. Certo? Então, o fim é inevitável. Vai acontecer com qualquer aparelho. Mas, a questão é, realmente não tem a tecnologia suficiente para funcionar? Isso é uma grande mentira que eles falam, que realmente a tecnologia existe nesses aparelhos, pode funcionar sim, mas levando para o outro lado. Estava que na hora dele parar. Nove anos de mercado funcionando aí. Nove anos, não. De 2015 para 2020, 2023, né? Cinco, seis, sete, oito. Oito anos de uma coisinha de mercado aí, indo para nove anos, já é o suficiente para que um alternativo funcione. Porque, como você sabe, tudo tem validade. Tudo tem validade. Seja ele alternativo ou não alternativo. Tem validade. E o que é errado nessa parte de informação deles aí, que eles falam que não tem suporte. Gente, se aparelhos desses que foram abandonados realmente não tivessem suporte, como que eles iriam funcionar com até mesmo um servidor privado em HD? Ou até mesmo um código Artemis? Então, essa aí é uma mentira que eles falam. Que eu, S-Trabac, tenho que vir aqui desmentir você, mas o suporte é inevitável. Todo aparelho vai chegar ao fim dele. Tem o começo, meio e fim. Tem o início, meio e fim. Tudo tem isso aí. Nós temos o nosso início, meio e fim. Então, por que o aparelho não vai ter, né? Uns aparelhos estão durando três anos, outros quatro anos, outros cinco anos. Esse durou indo para nove anos. Os S-1001 também, oito anos. Enfim, tem modelos de aparelhos que estão falindo com dois anos. Já aconteceu de modelos de aparelhos novos aí, de marcas novas no mercado. Falei com um ano e meio, dois anos e meio, dois anos e meio de mercado funcionando. Então, aí que eu acho uma grande palhaçada da parte dos alternativos a dizer que não tem tecnologia. Mas sim, por que o aparelho eles não conseguem. A marca tem que ganhar, gente. É notório. Eu não estou aqui puxando sardinha para ninguém, mas o fabricante tem que ganhar. Se eles lançam um aparelho e esse aparelho fica ali anos e anos no mercado, como que vai ganhar? Não ganha, né? Então, infelizmente, a realidade é essa. Beleza? Se você deseja comprar um servidor privado para colocar nesse aparelho, ou qualquer outro aparelho que esteja abandonado, que funciona em canais SDI e HD, é só chamar no PV ou entrar aqui no grupo. Me chama no WhatsApp. Ou entra no grupo do Extra Back Oficial aqui, que estamos juntos. Beleza? Infelizmente, chegou o fim desse aparelho. É inevitável. Todo aparelho que você tem em casa, você pode ter certeza que vai chegar o fim dele também. E vamos que vamos. Muito obrigado a todos e show!